Senhoras e senhores, vindo não se sabe de onde e muito menos porque um negro. Eu não existo, sei que coisa pior no mundo, eu não existo na história da música brasileira. Ele foi de 40 anos, vocês vão mexer tudo outra vez. O show dele, quando eu cheguei, ele estava no café, tomando um cafezinho. Ou você fala, não tem show, mas tem, o pessoal está cantando lá. Uma das primeiras grandes manifestações do pop brasileiro. Ele achou que era o dono rei da cocada preta. Chegava no aeroporto, todo mundo pedia autógrafo pra ele. Eu sempre fui mascarado. Outro dia eu falei isso com uma roda politicamente muito correta. E eu falei, o maior cantor do Brasil foi o Simonal. E aí houve um certo desagrado assim, não, não foi não. Eu falei assim, então tá, quem? Ficou sem resposta. Subiu. Do céu. Agora! O yeah! Uuuu! Ramamã, 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 Ramamã. Lá, Ramamã, 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 Ramamã. Subiu. No céu. Agora! Obrigado.